Fala galera, olha aqui de novo trazendo mais uma dica pra vocês e hoje eu vou falar sobre reta final, aquela semana que antecede a prova, o que a gente deve fazer, o que a gente não pode fazer de jeito nenhum. Se você não me conhece, meu nome é Rafael Barbosa, sou coach pra concursos, criador do método 4.2 de revisão e auditor fiscal na Cefaz de Pernambuco. Já fui de outras carreiras, hoje sou auditor fiscal, tô na Labuta aí, tô no serviço público desde 2004, faz um tempo danado, sou novinho, tá, sou novinho, mas é porque eu entrei muito cedo aí, desde 18 anos que eu sou servidor público, tá. Mas vamos entrar pro tema do vídeo que é o que interessa, né. Vê só gente, vocês se preparam durante muito tempo, passam muito tempo estudando, muitos anos, né, tem gente que passa 5 anos, 6 anos estudando e vai chegando perto da prova, a gente começa a ficar um pouco mais, digamos, agoniado, né, Como se fala aqui no Nordeste, a gente fica um pouco mais estressado, porque não sabe muito bem como se comportar naquela reta final. O momento é de calma, vocês podem colocar toda a preparação por água abaixo, se deixarem a emoção tomar conta. A gente sabe que é muita coisa que tá em jogo, a gente sabe que tem muita abdicação aí, muitos problemas perrengues, investimento alto, emocional fica abalado, Então, se vocês não colocarem a cabeça no lugar, se deixarem o emocional falar mais rápido, vai dar merda, tá bom. Então, o que é que eu recomendo pra vocês? Se vocês estiverem na reta final e não tiverem conseguido fazer o estudo completo de todas as disciplinas do edital, relaxe um pouco o bigode, tá. A gente tá falando aqui com quem já conhece o estudo incremental. Se você ainda não conhece o estudo incremental, tem vídeo aqui no meu canal falando só sobre isso. Então, não é um concurso que vai acabar com a sua vida. A chance de você não passar é muito maior, tá, é muito maior. Então, a gente tem que ser realista, trabalhar dentro da realidade. Se você passar, beleza. Se não passar, estuda, continue estudando mais. Na verdade, quando eu passava nos concursos que saía o resultado final, ou saía o gabarito, o oficial da banca, eu nem parava de estudar. Eu continuava estudando porque eu sabia que eu tinha outros concursos pra fazer. E eu sempre gostei de escolher, né, de poder escolher. Graças a Deus, eu passei em vários concursos e foi dessa forma que eu encaminhei. E é dessa forma que eu aplico, que eu passo pros meus alunos do programa de coaching, tá. Pra que eles tenham paciência, porque eles estão estudando com uma qualidade que garante, que vai garantir várias aprovações. É só uma questão de tempo, tá bom? Aí, vamos lá. Qual é o principal prejuízo que você pode ter numa semana antes da prova por querer estudar uma determinada disciplina? É você extrapolar um resultado que, na maioria das vezes, vai ser catastrófico. Você, em uma semana, duas semanas, querer aprender uma matéria nova e querer ter uma performance parecida com aquelas outras que você estuda há muito tempo. A tendência é que você tenha um percentual de acerto mais baixo. Isso é natural, isso é normal. Então, no geral, as pessoas fazem o seguinte. Elas estudam 10 disciplinas e deixam uma pra reta final, pro último mês, pra última semana. E aí, elas têm um percentual de acerto bom de 90% nas matérias, na maioria das matérias. Nessa matéria específica, por óbvio, ela não vai tão bem. Ela acaba derrapando ali, acertando muito menos do que, tipo, ela acertava 90% em todas as outras, né, se tá com 60%. Qual é a tendência? A tendência é que a pessoa esqueça tudo que fez e o corpo vai focar só naquilo, só naquela desgraça ali, daqueles 60%. A tendência é que você se desespere e extrapole. Você deixe de se considerar um concurseiro bom. E eu tô falando de confiança, tá? De autoconfiança. E você começa a se tratar como um cara que não tem mais jeito, porque só tá acertando 60%. Tem gente que chega pra mim na reta final e fala, professor, eu não tô entendendo determinada matéria, eu sou muito burro. Eu não vou conseguir passar no concurso. Aí eu tenho que dar uma chacoalhada no cara e dizer, ó, peraí, você tá estudando há um ano e meio outras matérias e tá muito bem. E nessa matéria específica, você deixou pro final do prazo, porque você não se programou direito, não se planejou, né. Isso, gente que entra... tem gente que entra pro coaching com dois, três meses e quer fechar edital. E aí eu falo pro cara, ó, vamos com calma. Essa disciplina não vai te prejudicar a ponto de você não passar no concurso, porque pelo menos o mínimo, se tiver, você vai fazer. O resto você vai ganhando com o tempo. Aí, meu amigo, quem quer chegar cedo, sai antes de casa, né. Quem quer chegar na hora, sai antes de casa. Então a gente vai ter que trabalhar nessa mentalidade. Gente, eu trabalho com... é isso aqui, tá? A verdade nua e crua, doa quem doer, até porque não tem muito por que ficar passando pano se o cara não vai na prática ver o resultado dele. Eu fiz uma videoconferência com a Luna hoje e o problema dela maior, foi o primeiro tema da nossa videoconferência, foi limitação geográfica. Ela quer ficar só na cidade dela, né, nem no estado, é na cidade. Aí a gente teve que conversar sério, porque eu tive que explicar pra ela que ela tava jogando fora oportunidades maravilhosas em vários órgãos, milhares de órgãos, tá bom? Então é isso, gente. Não se afobem, não tentem salvar o mundo em uma semana só. E se for o caso de estudar uma matéria na última semana, estude o que der com qualidade e não extrapole o resultado ruim pra todo o seu processo de aprendizagem, processo de aprovação. Porque isso não é a realidade. É só uma disciplina que você tá vendo com a corda no pescoço. É natural que você tenha um desempenho um pouco ruim, beleza? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações, entre no meu site, conheça o método 4.2 de revisão. O site tá aqui na descrição do vídeo. E não deixem de me seguir lá no Instagram, arroba prof.rafaelbarbosa, beleza? Vamos embora, é muito bom estar com vocês, brincar com vocês e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Eu tô colocando vídeo toda semana aqui no meu canal, beleza? E todo domingo tem live às 20 horas. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!